Havia um homem que estava muito chateado devido a repetidos fracassos em sua vida. Ele se tornou sem esperança devido a um fracasso após o outro em sua vida, e por isso estava constantemente perturbado. Um dia, ele soube sobre o Mestre Jain que vivia em um mosteiro nas proximidades da cidade. Ele decidiu ir ao Mestre Jain e discutir seu problema. No dia seguinte, ele foi ao mosteiro onde o Mestre Jain vivia. Quando ele o encontrou, contou a ele sobre seu problema. Disse ao Mestre Jain como, mesmo depois de tanto esforço, não conseguia alcançar o sucesso em sua vida. Após explicar seu problema, ele ficou em silêncio, e lágrimas começaram a rolar de seus olhos. O Mestre Jain olhou para ele com compaixão, pensou por um momento e o chamou para acompanhá-lo. Ele levou o homem para o quintal do mosteiro. O homem viu que havia um belo jardim no quintal do mosteiro, com grama verde exuberante por todo o jardim e algumas árvores de bambu altas como o céu em um canto do jardim. Então, o Mestre Jain apontou para a grama e as árvores de bambu e disse ao homem, você vê essa grama e essas árvores de bambu. Ele continuou, há alguns anos, quando plantei as sementes de grama e bambu, cuidei muito bem de ambas. Em breve, a grama começou a crescer e cobriu todo o jardim de verde. No entanto, as sementes de bambu não mostraram nenhuma mudança, mas eu continuei cuidando delas. No segundo ano, a grama se tornou mais densa e cresceu ainda mais, mas as sementes de bambu ainda não mostravam mudança. Mesmo no terceiro ano, não houve resultado para as sementes de bambu. Elas não germinaram. Ainda assim, eu não perdi a esperança e continuei regando e cuidando delas. Mesmo no quarto ano, não houve crescimento. Cinco anos depois, uma pequena planta brotou das sementes de bambu. Era muito pequena em comparação com a grama, mas, apenas seis meses depois, essa planta cresceu 220 pés de altura. Levou cinco anos para as sementes de bambu germinarem. Durante esses cinco anos, suas raízes se tornaram tão fortes e profundas que conseguiram suportar as árvores de bambu que tinham mais de 20 pés de altura. Então, o mestre Jain olhou para o homem e disse, meu amigo, lembre-se sempre de que, quando você enfrenta dificuldades na vida, é sinal de que suas raízes estão ficando mais profundas e fortes. Sua luta está te tornando mais forte, para que, no futuro, você possa enfrentar um grande sucesso. Portanto, não desista de si mesmo. Seu tempo também chegará. Não tenha medo das lutas em sua vida. Porque essas lutas fortalecerão as raízes do seu sucesso. O homem compreendeu o significado da mensagem do mestre Jain de nunca desistir em sua vida e partiu de lá. Se observarmos em nossas vidas, veremos que, às vezes, chega um momento em que não conseguimos sucesso, mesmo após trabalhar muito. Nesses momentos, muitas pessoas começam a desistir e param de tentar. No entanto, você deve sempre lembrar que, quando isso acontece, nunca desista de si mesmo e entenda que a natureza está preparando você para um grande sucesso no futuro, fortalecendo suas raízes. Assim como as sementes de bambu brotaram e cresceram 20 pés de altura em apenas 6 meses, um dia o seu tempo também chegará, e o mundo inteiro verá isso. Portanto, não tenha medo das lutas em sua vida, pois são essas lutas que fortalecerão as raízes do seu sucesso.